Hakuna Matata Hakuna Matata Significa sem problemas É garoto Hakuna Matata É lindo de ser Hakuna Matata Vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Hakuna Matata Hakuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? Nada, não confunda com o mesmo Sabe de uma coisa, garoto? Hakuna Matata resolve todos os seus problemas Olha o Pumba como exemplo Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote Muito bom Pumba Obrigado Sentiu que o seu cheiro era de um porcalhão Espaciava a sabana depois da bebeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento Ai, que fechame Ai, que fechame Era um fechame Me sentia tão triste Me sentia triste Uma vez que eu Pumba Na frente das crianças não Ah, desculpa Hakuna Matata Hakuna Matata É lindo dizer Hakuna Matata Se vai entender Que os problemas Você deve esquecer Isso ainda não Isso é viver É aprender Hakuna Matata Bem-vindo ao nosso mil de lá Vocês moram aqui? Moramos onde queremos É lá onde o Pumbum descansa É bonito Uhum Eu estou com um pouco de fome Eu seria capaz de comer uma zebra inteira Ha, ha, ha Aqui não tem zebra Um antílope? Não Coelho Não Se você quiser morar com a gente Tem que comer como a gente Olha Aqui parece um bom lugar Para descolar uma gordura Uau, o que é isso? Comida, o que parece Que nojo Gosto de galinha Vescoço é o mais gostoso Hum até não Muito clocante Fá mais gostoso Saboroso Caramba Vai aprender a gostar Hakuna Matata Ve TeUnidade Vai gostar Vescoço De preferência Há Ah Ah Há Ah Há Ah 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 Um Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata, Patunda, Matata, Patunda, Matata, Patunda, Matata, Matata, Patunda, Matata, Patunda, Matata. Esse é o teu antigo, você prefere Isso é de te, é a óbvio O que é isso? Aplausos